Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre Arthur Schopenhauer e o mundo como vontade e como representação, certo? Nessa aula, nós vamos entender aí alguns conceitos do Schopenhauer, como ele enxerga a nossa existência e como o Schopenhauer identifica o processo de dor, quais são as nossas dores e de que forma ele atrela isso à nossa existência, à nossa subjetividade. O Arthur Schopenhauer é um filósofo do final do século XVIII, mas a maior parte da sua produção filosófica, ou toda a sua produção filosófica, é na primeira metade do século XIX. Então, o Arthur Schopenhauer é alemão e, da Alemanha, ele vive ali os ecos da Revolução Francesa, depois das guerras, do período napoleônico. Então, ele é um filósofo que viveu os efeitos do iluminismo na Europa, certo? Bom, e o Arthur Schopenhauer, ele tem uma ligação direta com alguns filósofos que nós já estudamos aqui. Platão, por exemplo, Kant, aí o Schopenhauer, ele é influenciado em boa parte aí das suas ideias e na constituição das suas ideias e do seu pensamento, tá? Em Platão, sobretudo, e também em Kant, o Schopenhauer, ele tende a dividir também o mundo em dois. Lembra que o Platão, ele vai dividir o mundo entre o mundo da matéria, o mundo das aparências, e o mundo das ideias. E o Kant também faz isso, né? Que é aquela coisa, aquilo que ele coloca como a coisa para si, né? E a coisa em si. Então, o ser para si, ou o ser em mim, e o ser em si. Ou aquela divisão do fenômeno e o non-úmeno. O fenômeno é aquilo que se manifesta no tempo e no espaço. Então, numa analogia aí, aquilo que é representado no mundo da matéria. E o non-úmeno é aquilo que se representa, em analogia, no mundo das ideias. Bom, então ele também cria essa distinção entre dois mundos, né? A matéria e as ideias, para ele tentar mostrar de onde vem as nossas vontades e os nossos desejos. Até então, a filosofia colocava as nossas vontades e os nossos desejos, tá? Como se elas viessem desse mundo das ideias. Ou como se elas pertencessem a esse mundo das ideias. A nossa razão. Mas o Schopenhauer, ele é o primeiro a inverter. Então, ele é o responsável a inverter isso. Ele vai dizer assim, olha, as nossas vontades e os nossos desejos, eles vêm, na verdade, do mundo da matéria. Do mundo das aparências, né? Desse mundo ilusório. Ele vai dizer assim, nós temos um corpo e esse corpo é um corpo animal, tá? E com isso, esse corpo animal, ele é responsável aí por criar intuitivamente as nossas vontades e os nossos desejos. Ele vai dizer que as nossas vontades e os nossos desejos, eles não são racionais. Então, esse é o primeiro passo que eu gostaria que vocês entendessem. Eu vou até escrever aqui, ó. Vontades e desejos não são racionais. E aí, esse é um dos problemas que o Schopenhauer vai identificar. Ele vai dizer assim, ó. As nossas vontades e os nossos desejos, eles não são racionais. Sendo assim, eles fazem parte desse mundo da matéria. Eles fazem parte do que seria o fenômeno, ou a coisa para mim, ou o ser para mim. E é justamente isso, ou é justamente a partir disso, que nós criamos todas as nossas representações subjetivas. Então, ele vai dizer assim, nós criamos representações e categorias sobre todas as coisas. E essas representações e categorias, elas partem, a priori, ou a princípio, da nossa experiência com o mundo. Então, eu tendo a criar um julgamento, por exemplo, sobre algo, a partir daquilo que eu vivi. A partir de uma experiência que eu vivi. Então, se eu sou um cara totalmente desconfiado dos relacionamentos, é porque eu vivi um relacionamento no qual eu fui ferido, no qual eu saí machucado. Então, se eu tendo a não gostar de estudar, é porque eu vivi traumas na minha fase escolar. Eu vivi traumas que me moldaram de alguma maneira. Então, a subjetividade, aquilo que constitui o nosso sujeito, ele inicia-se pelas nossas experiências. Ele inicia-se pelo mundo material. E aí, o Schopenhauer vai dizer também que, enfim, e a partir disso é que nós criamos as nossas dores, porque existe uma relação de apego entre nós e toda a matéria. Ele vai dizer assim, que o ser humano, ele tende a ter uma relação de apego com todas as coisas. Por isso, ele deseja as coisas. Então, por exemplo, nós desejamos ter uma casa, um carro, um corpo bonito, ter aí fama. São coisas que estão no mundo material. E nós temos apego a essas coisas materiais. E é isso, basicamente, que vai gerar muito sofrimento na existência humana. Então, ele vai dizer que a existência humana, ou existir, é sofrer. A existência humana, ela é repleta de dor e sofrimento. Aí vocês vão pensar, nossa, professor, como o Schopenhauer é pessimista, não é? Então, não. Porque ele vai dizer que é a percepção desse apego que nós temos à matéria que seria um caminho para lembrarmos disso, para criarmos um desapego da matéria. E aí é o desapego da matéria que é o que pode causar, ou que poderia ser o único caminho para a felicidade. E aí isso entra de encontro até com aquela nossa aula sobre o estoicismo. Eu não sei se vocês lembram. O Schopenhauer, ele segue aí uma linha de Platão e depois de Kant, nessa identificação do mundo, mas ele se apropria muito mais dos ideais estoicistas como um meio para sair, para você se desligar dessa ideia de dor e sofrimento, ou do que seja essa dor e sofrimento. Mas como procede essa dor e esse sofrimento para o Schopenhauer? Ele vai dizer assim, primeiro, todas as nossas experiências materiais, ou as nossas experiências de existência, criam a nossa subjetividade, ou seja, cria a ideia que nós temos sobre todas as coisas. Bom, a nossa existência material, que para ele é uma existência animal, está diretamente apegada com a matéria. Então, se nós criamos apego, ou melhor, se nós criamos a nossa subjetividade a partir daquilo que nós vivemos ou experimentamos na nossa existência material, ele vai dizer que é lógico que a gente tende a criar um apego a essa subjetividade ou a esses conceitos estabelecidos que nós temos, ou julgamentos sobre todas as coisas. E isso gera sofrimento. Ele vai dizer que, bom, o que impulsiona o ser humano? O que movimenta o ser humano? O que faz o ser humano decidir, ter ação, ir atrás das coisas? Ele vai entender que é a vontade. Só que a nossa existência é dolorosa, por quê? Porque toda a nossa vontade está determinada pelos aspectos materiais. Ele vai dizer que não existe liberdade. O ser humano não é livre. Não existe uma liberdade. O que existe é escolha. O ser humano faz escolhas, mas não necessariamente ele é livre. Eu vou dar um exemplo. Pense assim, ah, eu quero mudar meu cabelo. Aí você quer deixar ele ou preto, ou vermelho, ou loiro. Isso são escolhas. Mas de onde você tira essa vontade? Essa vontade, ela sai da necessidade de satisfazer um aspecto material. Que é ficar bonita, ou acompanhar a moda, ou seguir a tendência de uma colega, ou agradar aí um namorado, ou ficar mais bonita que as outras mulheres. Ele vai dizer, o ser humano sofre, por quê? E invariavelmente e inevitavelmente, todas as nossas vontades, elas estão moldadas pela nossa subjetividade que é criada a partir da nossa experiência material. Então, aquilo que nós tomamos como certo, errado, os conceitos de existência, o que deve ser, o que não deve ser feito, o que devemos fazer, as nossas vontades e desejos, toda essa nossa subjetividade, ela é constituída a partir das nossas experiências materiais. Portanto, para o Schopenhauer, não existe liberdade. O que existe são escolhas. Mas todas essas escolhas estão pautadas na constituição dessa subjetividade. E essa subjetividade, ela é invariavelmente moldada pelas nossas experiências pessoais. Certo? Bom, dentro disso, o Schopenhauer vai dizer, tá, e aí, existe algum caminho, então, para a gente sair desse sofrimento? O Schopenhauer vai dizer que é basicamente, é quase impossível sair disso. Por quê? Porque o ser humano, ele vive um momento aí de busca, de angústia, depois, um ápice, que é a satisfação, que é uma felicidade muito instantânea, e depois ele cai num vazio, tá? Então, por exemplo, eu vou tentar exemplificar para vocês. Eu instiro na minha cabeça que eu quero ser professor, doutor, universitário, de qualquer universidade pública. Bom, então, eu vou orientar todas as minhas ações baseadas nisso. E eu quero isso, basicamente, por quê? Porque isso gera um status social, gera um status acadêmico, gera um status intelectual, gera um status financeiro, né? Então, eu quero satisfazer aí essa vontade, esses desejos. Então, eu começo a orientar toda a minha existência a partir disso, tá? E aí, a minha vida tem um sentido. A minha vida ganha um sentido porque eu estou vivendo em função disso. Ao passo que isso é angustiante, isso também me movimenta. Porque eu fico angustiado. Eu começo isso hoje. Só que isso é uma coisa que eu vou atingir daqui 10 ou 12 anos. Mas eu estou orientando todas as minhas ações para isso. Então, é um misto de angústia, certo? Porque eu quero alcançar aquilo. Isso me gera angústia enquanto eu não alcanço. Só que isso é o que põe movimento na minha existência e nas minhas ações. É isso que dá sentido. Mas e aí? Quando eu alcançar esse meu objetivo? Quando eu me tornar um professor universitário, doutor de uma universidade pública? Como é que vai ser? O que vai acontecer comigo? Num primeiro momento, eu vou viver toda aquela êxtase. Toda aquela emoção, toda aquela felicidade. Só que para o Schopenhauer, essa não é a felicidade verdadeira. Essa é uma felicidade muito breve. Isso é apenas um êxtase. Mas não necessariamente é uma felicidade. Por quê? Porque logo depois que você atinge esse objetivo, você não tem mais pelo que orientar a sua vida e suas ações. Então, possivelmente, ou você entra num desgosto, numa frustração, ou tédio, em um vazio existencial, ou mesmo você começa a questionar a sua existência. Conseguem me entender? É quase praticamente aquela lógica. Já viu aquelas pessoas que tem tudo na vida, mas vive triste? A pessoa tem emprego, tem carro, tem família, tem casa, ganha bem, é bem-sucedida, é famosa, é bonito, mas a pessoa não tem muito um sentido de existência. Ele vive triste. Por quê? Porque essas pessoas já atingiram muitas coisas que orientavam e buscavam suas vidas e eles perdem um norte que oriente as suas escolhas, por exemplo. Só que ele vai dizer, o Schopenhauer, que a vida de todo mundo é assim. Nós vivemos um eterno processo de buscar satisfazer todas essas vontades que nascem no campo subjetivo e esse campo subjetivo é moldado pela vida material. E, em medida que alcançamos a satisfação de vontades e desejos, nós tendemos, após esse momento de satisfação, entrar num período de vazio, num período de tristeza. E, como isso é substituído, isso só pode ser substituído pelo Schopenhauer por uma nova vontade, um novo desejo. Por isso que, muitas vezes, a gente vê aquelas pessoas que já alcançaram muitas coisas bacanas aí no nível material, aí fala, não, agora eu vou fazer um projeto diferente. Eu sou advogado, sou rico, tenho casa, família, carro, mas aí o cara quer fazer um curso de gastronomia, sabe, e para aprender a cozinhar, por exemplo. E isso, ele encontra um novo objetivo, que também está orientado pela sua objetividade, que é moldada pelas características materiais, e ele vai correr atrás disso. Então, as pessoas ficam buscando sentidos na sua existência através dessas determinações que são moldadas pela vontade, e essa vontade é moldada pelo aspecto material da nossa existência. Por isso, o Schopenhauer vai dizer que a nossa existência é um ciclo contínuo de dor e angústias, porque nós estamos sempre perseguindo algo. e quando esse algo é atingido e a satisfação de atingir esse objetivo passa, nós entramos num vazio. Mas quando nós encontramos outra coisa para satisfazer ou para preencher esse vazio, nós entramos de novo num novo ciclo de angústia, de busca, de procura. Consegue entender? É uma espécie de inquietação que sempre, que na maior parte do tempo é dor, é sofrimento e é angústia. Nossa, professor, você falou que o Schopenhauer não é tão pessimista assim, mas agora que você falou, ele parece que ele é muito mais pessimista do que ele parecia ser. Olha, em termos, porque ele vai dizer o seguinte, que existe um caminho que alivia esse sofrimento. Bom, todo esse sofrimento vem de onde? Vem do nosso apego. nós estamos apegados a todas essas nossas conquistas e buscas e a satisfação desses desejos. E o único caminho para isso tudo seria um desapego. Como assim, professor, um desapego? Então, quer dizer que é doar todas essas coisas, dar tudo aquilo que você conseguiu, desfazer, não é um desapego nesse sentido. é mais parecido com aquele sentido socrático. Lembra quando Sócrates, lembra aquela nossa aula de Sócrates, em algum momento, Sócrates identifica que todas as pessoas, elas estão presas às determinações externas e elas não pensam de verdade? Elas não refletem de verdade? Elas estão apenas preenchendo a cabeça ou as suas vidas com uma série de ocupações, mas não estão vivendo uma plenitude verdadeira? É mais ou menos nesse sentido que o Schopenhauer está dizendo. Está dizendo que nós criamos muitas expectativas, muito apego a todas essas conquistas ou essas necessidades ou vontades e desejos que são constituídos na subjetividade a partir da matéria. Ele vai dizer que, sei lá, uma casa, uma casa que eu lutei a vida inteira para construir, um terremoto pode desfazer. Aquele carro que eu lutei tanto, aquele modelo de vida em qual eu tenho um carro do ano, todo ano, ele pode ser desfeito com uma crise econômica movida por uma pandemia mundial. Então, o Schopenhauer vai dizer que quando nós criamos essas determinações todas, nós nos apegamos. E esse apego é o que nos deixa mais suscetível à dor. Primeiro, nós temos um apego quando nós estamos, nós sofremos quando nós estamos buscando atender essa vontade ou esse desejo material. Nós sofremos também quando nós alcançamos, porque nós entramos num vazio e depois nós sofremos novamente, porque nós precisamos buscar outra coisa para se apegar. Então, o elemento de satisfação é muito breve e é tão breve quanto é a brevidade das coisas materiais. Consegue entender? todas as coisas materiais são breves. A nossa beleza é breve, a nossa juventude é breve, um carro, uma casa, dinheiro, são coisas breves. E aí, o Schopenhauer vai identificar algumas coisas que são importantes. Uma delas é a arte. Por exemplo, a arte, para o Schopenhauer, ela é a expressão daquilo que existe de mais sublime na natureza. Por exemplo, quando você se prepara com uma paisagem linda, com uma paisagem incrível, você está em uma montanha, por exemplo, a montanha, ela tem todo aquele aspecto material, tem o abismo, mas quando você olha para aquela imensidão, aquela vastidão do horizonte, aquela sensação que aquilo te traz, vai dizer, isso é o sublime. Ele vai dizer assim, a verdadeira arte é quando um artista consegue captar a sensação do sublime e transmitir de alguma maneira essa sensação para a sua arte. Ele vai dizer, aquilo que existe de mais supremo do nosso contato da natureza, quando isso é expresso em uma obra de arte, ele vai dizer, isso é uma obra de arte. Então, a obra de arte, para ele, pode ser música, pintura, escultura, tá? Essa obra de arte, ou a obra de arte, é quando um artista intuitivamente consegue captar o que existe de mais belo e de mais sublime na sensação que você tem com o contato da natureza. Então, é como se a obra de arte suspirasse um lampejo do que é esse belo e sublime que tem encontrado na natureza. Então, Schopenhauer vai dizer, a arte, ela é uma ferramenta incrível para nos livrarmos dessa angústia, desse sofrimento, dessa busca, desse vazio e do tédio que tudo isso causa. Ele também vai incluir o tédio nisso tudo como um grande problema. Sabe aquelas pessoas, como eu já disse, que já conquistaram tudo na vida e vivem entediadas? Basicamente isso. Então, a arte é uma importante ferramenta e, para além da arte, o próprio contato com a natureza. Porque ele vai dizer, nós somos seres que temos um corpo natural e esse nosso corpo natural, ele tende a a se identificar com o que há de natural ou com esse belo, com esse sublime que é encontrado na natureza. Então, a gente se sente tão grande, tão magnífico, tão sublime com esse contato com a natureza. Por quê? Porque nós também somos seres. O nosso corpo é da natureza. a nossa mente que não é, mas o nosso corpo é da natureza. O Schopenhauer. Bom, então, é como se ele estivesse dizendo, quando as nossas necessidades e vontades estão apregoadas ao corpo, nós estamos ligados apenas à parte física da natureza. Agora, quando as nossas vontades e necessidades passam a se associar com coisas mais elevadas, por exemplo, é como se a nossa mente, o nosso espírito estivesse se levando com o que há de belo e sublime na natureza. É justamente aquela sensação de grandeza, de infinitude, de vastidão diante dessa natureza. Então, a natureza tem esse lado material, mas ela tem esse lado sublime, assim como o ser humano. Ele tem esse lado material, mas ele também pode se conectar a um lado sublime, ou através da arte, ou através da contemplação da natureza. Quer entender? Ou, através do exercício de atividades na nossa existência que não competem à brevidade dos aspectos materiais. por exemplo, se eu quero me tornar um professor doutor de uma universidade pública, isso uma hora eu vou atingir, não é verdade? Agora, se eu quero associar a minha atividade, que é lecionar, se eu quero sempre ser uma ferramenta de elevação das pessoas, lecionando, então, quer dizer, eu posso lecionar da minha casa, eu posso lecionar pela internet, eu posso lecionar para uma sala de aula, eu posso lecionar para alunos acadêmicos de mestrado e doutorado de uma universidade pública, ou eu posso lecionar para crianças de ensino fundamental 1. Por quê? Eu estou associando a minha vontade e o meu desejo em algo que não é finito, que é, por exemplo, criar, ser uma ferramenta de elevação para as pessoas a partir do que eu sei fazer, que é lecionar, consegue entender? Então, é nesse aspecto que Schopenhauer vai dizer, é por aí que o ser humano consegue se livrar em algum momento ou de alguma forma desse apego material. Então, essa ideia do desapego é quando aquilo que fazemos ou aquilo que direcionamos à nossa existência está apegado a propósitos mais elevados, a propósitos que não são finitos. Então, ter um diploma de doutor e entrar em uma universidade é um propósito material. Agora, utilizar a possibilidade que eu tenho de lecionar para, de alguma maneira, tocar a alma e elevar as pessoas, isso já é um propósito muito maior. Isso já é um propósito que não é finito. é um propósito que pode durar a minha existência toda. E aí é isso que é a única possibilidade das pessoas encontrarem o verdadeiro sentido da sua existência. Esse desapego das determinações materiais e um apego aos aspectos mais sublimes e que não são materiais, porque aquilo que está na matéria se desfaz. Aquilo que não está na matéria ela tende a ser eterna. Ela tende a ser imutável. Certo? Bom, basicamente sobre a aula de Schopenhauer é isso e eu entendo isso muito bacana. Eu acho Schopenhauer muito bacana, pessoal, para a gente entender e eu imagino vocês numa situação de clínica ou de gestão mesmo de pessoas, seja numa escola, num hospital, num lugar que seja, eu acho que é muito fácil nós encontrarmos pessoas pessoas que vivem um momento de vazio existencial, de não saber o que faz, de não saber o que caminho escolher para a vida e a pessoa sempre com esse medo de existir. Será que talvez não falte para as pessoas enxergar um pouco mais o propósito do porquê elas estão fazendo certas coisas? Eu acho que eu falei isso em Kant, eu acho que eu falei isso na aula de Sócrates, mas olha só como todos eles se conectam, tá? De alguma forma nessa ideia e olha como tudo isso nos dá indicações de da origem do sofrimento e de uma possível maneira do sujeito se encontrar, se elevar, se sentir bem e dar um sentido para a sua existência. Vocês concordam comigo? Vocês gostariam de colocar, de fazer alguma colocação? Vocês estão prestando atenção de mim? Sim, estamos. Eu acho interessante porque assim, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. É, acho interessante porque assim, a gente pode, como você disse, né, nossa, como ele é pessimista, mas se a gente for pensar na questão de que se as escolhas que eu faço elas sempre me levam para esse vazio, né, no ponto que eu vou ter que recomeçar, vamos dizer assim, então, na verdade, não foi uma escolha com propósito. Então, se, é uma possibilidade, uma hipótese, se a gente pensar, então, pegando todos os outros filósofos também, com essa questão de propósito, se as escolhas são feitas com um propósito, vai ser muito difícil a gente cair nesse vazio. Sim, esse é um ponto importante, Laís, quando a gente consegue alinhar a nossa, as nossas escolhas aos propósitos realmente válidos, aos propósitos realmente, digamos, que não são limitados pela matéria, ou por essas determinações materiais, a possibilidade que a gente tem de sempre ter alguma coisa em que se agarrar, ela é muito maior, porque é aquilo, se você está agarrado na sua profissão, melhor, se você está agarrado no seu emprego, mas você é demitido, e aí você vai se agarrar em quê? Consegue entender? Agora, se você está agarrado no verdadeiro propósito daquilo que você faz, você pode fazer mesmo desempregado, consegue entender? Sim. Então, isso é a grande lição até para vocês, como... Profundo. Profundo, né? Mas isso é a verdadeira lição para vocês, como futuros psicólogos e psicólogas, né? É uma lição para mim, e é uma lição mesmo para toda a nossa existência, né? Igual aquela coisa, tem muito pai ou mãe que está agarrado naquela ideia de que, sei lá, quer que o filho seja médico, vamos colocar. Aí o filho chega a virar adolescente, né? Chega, o filho vira adolescente e não atende nenhuma expectativa que o pai ou mãe quer. Aí o filho é homossexual, o filho faz tatuagem, o filho não quer fazer medicina, quer fazer filosofia, consegue entender? Então, é um desgosto para os pais. Mas, pera lá, foram os pais que criaram essas expectativas baseadas em aspectos materiais. Sim, uma projeção também, né? Uma projeção. Então, se talvez os pais, sei lá, tivessem constituído toda a sua existência de pais em criar um ser humano bom, um ser humano mais completo, um ser humano mais carinhoso, um ser humano mais empático, não importa se esse cara vai ser um professor de filosofia ou um médico, não importa se ele tem titulagem ou não, não importa se ele é homossexual ou não, consegue entender? Porque esses são valores mais supremos. A Bruna fez uma pergunta interessante aqui no chat, um vazio existencial não pode ser preenchido com matéria? É isso? É isso. Por quê, Bruna? Porque a matéria ela se desfaz, não é? Imagina lá, pô, eu não sei o que eu quero da vida, aí eu vou lá e, pô, vou comprar um carro, você fica feliz quando você compra um carro, até passa, você pode estar na pior depressão do mundo, você pode estar no pior vazio do mundo, mas quando você acaba de comprar um carro lá bonitão, você fica feliz. Mas depois de uma, duas semanas, um mês, seis meses, o que acontece? Você não dá bola para esse carro e o verdadeiro vazio volta até você, consegue entender? Por quê? Porque esse carro, e aí esse carro você pode bater, esse carro você pode vender, é isso, porque o carro faz parte de um aspecto material e tudo que está na matéria é finito, quer dizer, acaba, se desfaz. Agora, o que está na ideia, no espírito, é infinito. Então, quando você alia ou alinha, melhor dizendo, o seu propósito de existência àquelas coisas que não são finitas, você sempre tem sentido para existir. Agora, se você alinhar a sua existência, o seu propósito de vida a passar num concurso público, você vai passar aqui depois. Consegue entender? Agora, se você alinha a sua existência, sei lá, eu quero ser juiz para justamente, para ser justo, para aplicar a justiça, você vai fazer isso até o fim da sua vida. Consegue entender? Isso acontece muito, né? É, isso acontece muito, pode falar, tem que ter tudo o que me falou. Então, quer dizer que esse sentido da vida, ela tem sempre que está alinhada ao outro, ao fazer algo para o outro, no sentido de transformar ou de tentar melhorar a vida do outro, seria isso? Não. Juliana, não seria isso. Ele vai dizer assim, Juliana, que a compaixão, a empatia, a alteridade são ações virtuosas. Quer dizer, você não causar dor no outro porque você é capaz de sentir ou imaginar a dor do outro. Então, isso é muito nobre, é muito virtuoso. para o Schopenhauer. Isso é bom. Só que ele vai entender assim, você consegue entender também como se você atrelar o seu sentido de existência ao outro, o outro também é material, o outro também morre, o outro também acaba, o outro também te decepciona. então, não é bem ao outro, mas sim aos propósitos elevados e os propósitos que não tem fim. Por exemplo, se o meu propósito for fazer sempre o bem para essa sala de aula, em dezembro acaba o meu propósito de vida. Está entendendo? Agora, se o meu propósito é sempre ser uma ferramenta de elevação para os meus alunos, enquanto eu tiver aluno, eu tenho sentido de vida. Sim, é nesse sentido que eu falei. No sentido, assim, de não buscar somente o meu prazer, só a matéria mesmo, nesse caso. É de fazer algo que eu possa ajudar, não no sentido de dar alguma coisa, entendeu? No sentido de elevar mesmo essa questão da elevação da alma. É isso que eu quis dizer. Não, então é isso, é perfeito. Só vamos tentar tirar um pouco essa ideia do outro. Vamos colocar, assim, as ações mesmo como objetivo, né? Independente de... Porque eu posso... Eu posso... Professor... Espera aí, rapidinho, porque pode ser para si também, não precisa ser só para o outro. Você também pode querer buscar a sua elevação numa jornada pessoal. E não tem nada de errado nisso. Então, é nesse sentido que eu tenho que dizer. Não é só para a elevação do outro, pode ser para a sua também. É a questão de encontrar o seu propósito mesmo, né? O que você quer para a sua vida, seu propósito de vida. E o que você pode fazer para se elevar ou elevar os outros, é mais aprelar o seu propósito àquilo que não se desfaz ou que não se desgasta junto com a matéria. Tá? Uhum, entendi. Alguém ia perguntar. Perfeito. Não, antes tinha um outro que ia me perguntar. Não, eu ia falar, mas ok, o senhor ia cumprimentar com isso que o senhor falou mesmo, que pode ser um propósito de vida pessoal, um objetivo pessoal, e mesmo assim você está preenchido, entendeu? Sim. O seu ser. Perfeito, exatamente, Vinícius. Isso é uma coisa que acontece com religiosos, né? E aí o próprio Schopenhauer vai identificar a religião como um caminho para isso. Porque a religião tem dois lados, né? A religião pode ser muito uma jornada pessoal, de elevação pessoal, ou ela também pode ser uma jornada daquilo que você está ali fazendo pelos outros, ou às vezes o dois. Mas a religião tem essa coisa, a própria filosofia. Você encontra na filosofia, nos estudos, no sentido de existir, de se elevar. Isso é uma jornada pessoal, você não precisa ensinar para as pessoas. Mas é você aprender para você ter melhores atitudes em todas as situações. Então, é mais isso. Existem jornadas pessoais também nesse sentido. A Bruna ia perguntar? Bruna? Bruna? É a Bruna que ia perguntar? Bruna, Clara? Eu ia fazer pelo chat. Eu já vi algumas histórias tipo mãe que coloca toda a sua dedicação, a sua preocupação e a existência dela na vida do filho. E aí, quando ela perde esse filho, ela fica totalmente perturbada, perde razão de viver e tudo mais dentro de depressão e acaba falecendo. isso já aconteceu, já perguntei em algum motivo. É mais ou menos isso? Sim, é basicamente isso, né? Às vezes, a gente está tão apegado na existência do nosso filho que se ele deixa de existir, a gente esquece a parte boa da existência dele. É como se a gente enxergasse que só faz sentido que esse filho existe, mas não a existência que ele teve. a gente tende a inverter os valores. Então, a grande verdade, se a gente fosse pensar pelo Schopenhauer e até pelos especistas, e aí o Schopenhauer e os especistas são muito próximos, os especistas também falam isso, eles vão dizer assim, imagina, é um sofrimento quando um pai e uma mãe perdem um filho, só que o pai e a mãe vivem sofrendo essa perda para o resto da vida. É como se eles existissem, é como se, perdão, que o filho teve, o que o filho realizou em sua existência, o que o filho deixou de melhor em sua existência e passam a viver apenas a não existência. Isso é um erro. Então, se a gente está focado ali em criar um ser humano que seja verdadeiro, bom, justo, independente de escolha profissional, sexual, qualquer coisa do tipo, mas se é focado nas grandes virtudes, se esse filho morre com 20 anos e até os 20 anos dele era uma pessoa que estava numa boa construção de sua existência, essa pessoa é eternizada. Mas aí os pais tendem a se focar na dor da não existência. Certo? Entendi. Certo. Mais alguém? Bom, pode falar. Estou viajando pela manhã. Estamos aqui para isso. Bom, considerando até o que Sócrates, enfim, eu só sei que nada sei, talvez essa, por mais que Schopenhagen tenha falado dessa busca, desse propósito, desse desapego, também, se eu pensar que eu vou conseguir chegar nesse espaço de plenitude, de ter tudo preenchido, também está errado, não está? Porque assim, é uma busca, então assim, essa busca também pela elevação e pelo propósito, vamos por, ah, eu decido que eu vou ser uma pessoa boa, ponto, né, então as minhas ações serão boas, vou tratar as pessoas da maneira como eu gostaria de ser tratado, enfim, vou ser uma pessoa boa, só que isso também é uma busca, um exercício diário, não sei se daria para falar assim, ah, aquela pessoa ou eu um dia conseguir preencher tudo. Correto, perfeito, é aquela coisa, né, aquele que se assume sábio, a gente já sabe que não é, tá entendendo? Sim. O sábio, aquele que está em plenitude, aquele que está na plenitude, é aquele que está sempre buscando. Agora, se uma pessoa já admite que é sábia, que é completa, que já é terminada, que já é constituída, que atingiu um certo grau, ela não é. Consegue entender? Porque ela está ali numa fantasia que ela mesma criou, e às vezes ela mesma criou por determinações externas, porque ali tem gente que fala, nossa, como você é sábio, como você é inteligente, como você é isso? O verdadeiro sábio, ele sabe do que não é. Quem está nesse caminho, nessa jornada, sabe que nunca vai atingir. Que isso, por si só, é uma busca de sentido de existência. Se apegar nisso, em última hipótese, em última instância, já é algo que constitui sentido para a nossa existência, inclusive, para o próprio Schopenhauer. E aí até o Socrates também vai entender que não existe um ponto final disso. Tanto que o Socrates não afirmou, só sei que nada assim, então isso não existe um ponto final. Quando a gente coloca um ponto final disso, quer dizer que a gente criou uma determinação material. sim. Interessante. Beleza, pessoal? Alguém colocou no chat aqui, vamos ver. Perguntas. A busca é o que nos move. Vamos lá. Ah, Sônia. Eu penso que tudo que fazemos é um propósito, mesmo dando certo ou errado. Quando dá certo, é muito gratificante, motivador. Quando não dá certo, serve como aprendizado. Sim, quando a gente coloca o verdadeiro propósito, o importante não é dar certo ou errado, mas é muito mais essa busca, é o movimento. Quando desapegamos das coisas materiais, valorizamos mais o que está dentro de nós. E daí conseguimos ter um equilíbrio maior dos nossos sentimentos. Perfeito. Perfeito. Porque aí pode o mundo desabar do seu lado, por exemplo, não é verdade? Só que você ainda está com os verdadeiros valores. Por exemplo, gente, essa pandemia, tudo isso que está acontecendo. Essa é uma fase que está gerando uma dificuldade física barra material muito grande para nós. Para quem precisa e depende do comércio, existe um medo iminente. Sem contar que agora algumas pessoas estão mais confinadas. e a gente não sabe como é que vai ser o amanhã e você tem medo de perder coisas. Se a nossa existência sempre foi mais pautada por esses valores mais elevados, não quer dizer que a gente não vai se preocupar ou não venha a sofrer com as perdas materiais. Mas quer dizer que a gente vai ter muito mais condição de se apegar naqueles valores que não são desfeitos por uma crise material, por aqueles valores que devem se manter mesmo com a crise material. É a mesma coisa. Um exemplo, olha só como a gente vive num mundo onde as pessoas estão totalmente, onde o juízo de valor das pessoas estão totalmente apregoados à nossa existência material. Quando começou tudo isso, lembra que começou a noticiar pelo Brasil todo que o pessoal estava estocando papel higiênico? Olha, se a preocupação da pessoa é no fim do mundo ter como limpar a bunda, pô, vamos lá, né? Pelo amor de Deus, hein? Qual que é o valor dessa pessoa? Qual que é o valor de exemplo? O que é importante para essa pessoa? Pergê? Oi? Tipo assim, antigamente, estou falando eu, antigamente eu me magoava com muita coisa, hoje em dia eu consigo controlar muito meus sentimentos e não me magoo facilmente. Você acha que se a gente tratar, tipo, buscar uma maneira de melhorar isso, tipo, de erguer as barreiras, você acha que a gente vai ser, tipo, nunca vai se magoar mais? Eu acho que não, né? É, eu acho que não, Vitor, eu acho que é assim, eu sempre tenho um ponto frágil, né? Lembra? Eu acho que não tem invenção. Sim, ó, é como a gente tem dito, não existe um ponto final, mas é possível que com o tempo você seja muito mais, você tenha uma capacidade muito maior de se ressignificar diante de dores, né? Tipo, de rever os seus valores, pá, e minha saúde mental vale isso? vale a pena sofrer por isso, por coisa besta, digamos assim? Então, a gente tem que dar o verdadeiro valor nas coisas que realmente valem. Isso. Sim, ó, e vocês lembram daquela, ó, Vitória, vocês lembram daquela aula sobre o estoicismo, né? Que era basicamente isso que a Vitória falou. Lembra? Acho o epíteto, isso? O epíteto. O epíteto dizia assim, você esbarrar em algum móvel e machucar o seu bedão é inevitável. É inevitável. A dor é inevitável. Você vai sentir dor. Só que ficar sofrendo por isso é uma escolha. Olha só. Tem um livro muito bom da Monja Coen nesse sentido, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Sim. Ó, uma das bases da filosofia do Schopenhauer é o budismo, tá? O Schopenhauer, ele se inspira em Platão, em Kant, no budismo e nos Vedas do hinduísmo. Então, os quatro, os quatro pilares da filosofia do Schopenhauer. Por isso que existe uma coisa das pessoas colocarem Schopenhauer como um pessimista, tá? Mas é um pessimismo negativo. É, perdão, é um pessimismo positivo. É muito mais no sentido de você identificar que a dor é inevitável. Igual diziam os históricos, a dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Consegue entender? Então, eu posso chutar aqui o meu dedão e ficar depois o dia todo pensando, nossa, como eu sou azarado, como eu sou desastrado. E aí, eu já não tô nem mais bravo porque eu bati o pé. Eu tô bravo porque eu sou desastrado, porque eu sou azarado. Consegue entender? Só que todos eles vão entender isso como um exercício, igual a Vitória disse. Há um tempo atrás eu ficava com aquilo, eu me magoava, eu carregava aquilo. Mas, à medida que você vai exercitando isso e aprendendo a separar isso, você sofre bem menos até chegar a um ponto que beleza. Você vai sofrer lá uma dor, uma desilusão, uma perda, uma frustração, mas você vai entender que isso é parte da vida e que a vida continua, que o seu valor principal de existência ainda tá lá, não tá? E esse processo é interessante também a questão de não esconder a dor, né? Porque a gente também acha que um dos problemas da sociedade é muitas vezes a gente fala assim, ah, tá tudo bem, mas não tá, né? Então, a depressão é bem isso, a pessoa tá rindo, a pessoa tá fazendo as coisas, né, no dia a dia, mas ela tá com depressão. Então, assim, a gente é muito rodado pra sentir dor, né? Não chora, quem chora é criança, homem não chora, enfim, tem essas coisas. Então, então, assim, eu acho que nesse sentido fica muito mais interessante também, porque a dor sendo inevitável, você precisa passar pela dor. E aí você passa pela dor, sofre, você vai sentir igual, não é que você não vai se magoar mais, você pode até se magoar, se desiludir, acontecer alguma coisa, mas você dá pra essa, pra esse movimento, pra esse sentimento, o valor que ele tem, o sentido que ele tem, sofre e passa. O negócio é ficar, né, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, ficar dentro desse, desse sofrimento, pisando, né, que é como se você tivesse um chicotinho, você mesmo fica ali cutucando a dor. mas é importante passar pela dor, que eu acho que é isso também que a gente vai aprender muito, então quando o Virgilio fala na questão dos pais que perdem o filho, é lógico que existe um sofrimento, é lógico que existe uma dor, mas aí a gente precisa ressignificar, no caso, pra continuar vivendo, né, enxergando aquela vida que foi boa, e muitas vezes acontece muito em relacionamento também, porque a gente, por exemplo, a gente às vezes vê assim, ah, namorou cinco anos, não deu certo. Deu, gente, deu certo cinco anos, aconteceu alguma coisa ali naquele momento, né, que, né, não dava mais pra seguir, mas de certa forma deu certo, se aprendeu algumas coisas. Então é preciso ressignificar e seguir. Sim, e a gente, e aí vai muito de encontro com aquela ideia que o Schopenhauer pôs, né, o apego, é o apego, o apego é que alimenta o sofrimento. Então, por exemplo, imagina, e aí você falou de relacionamento, mas pode falar da relação de filhos, ou exemplo, que a Vitória deu, né, do amadurecimento pessoal dela, tudo que vocês colocaram, mas eu posso colocar sendo até de uma experiência profissional. Sei lá, há poucos anos atrás, eu tinha uma condição financeira barra profissional bem melhor que hoje, tá? E quando essa situação financeira barra profissional ela foi se desfazendo, eu ficava muito apegado naquilo. Eu ficava, pô, mas se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse colhido aquilo, se eu tivesse, sabe, eu ficava revivendo aquilo dia e noite, e aquilo me causava muita angústia, muita dor, muito mal. Mas é quando eu percebi que aquilo já, sabe, foi um processo, eu precisei aceitar, eu precisei aceitar aquela dor, eu precisei aceitar aquela quebra, eu precisei aceitar que aquilo passou pra eu aprender a ressignificar todas as coisas. Mas eu só consegui isso quando eu dei o verdadeiro sentido e significado pra o que realmente importava. Eu pensei, eu tava assim, poxa, eu dou aula pra quê? Eu dou aula pra ganhar bem e tá numa escola X? Ou eu dou aula pra realmente servir como um instrumento de aprendizado, de ensino, de modelo pros meus alunos? porque se for a primeira opção, logo eu vou estar numa escola boa, numa profissão boa, mas logo pode acontecer outra coisa que estiver satisfeito. Agora, se eu me pegar ao verdadeiro sentido do meu propósito, que é ali, ensinar, que é trazer algo bom, que é poder mostrar alguma coisa, isso não importa onde eu estiver. Eu posso estar dando aula aqui pra vocês, eu posso estar dando aula lá numa sociedade de ribeirinha no meio do Pará e o público pode ser desde professores acadêmicos ou até criancinhas de seis anos de idade. Consegue entender? É a ressignificação do valor. Quando eu tirei, é quando eu aprendi a tirar o significado material do que eu fazia pra um significado mais mais elevado. Então, quando eu me apego nesse significado mais elevado do que eu faço, tudo que pode acontecer é, claro, vai gerar dor. Gera dor perder emprego, gera dor perder status, gera dor. Mas eu não preciso ficar sofrendo por isso. Eu posso me apegar às coisas que realmente valem o tema e me satisfazer com isso. Claro que às vezes me adaptando a uma condição financeira um pouco menor, depois me readaptando, enfim, a vida é assim. É, altos e baixos. Sim. Não tem a russa. É, e sempre é, e a vida é de todo mundo, mesmo aquela pessoa, mesmo aquela pessoa que nasceu em um berço de ouro, que é rico, que não tem o que reclamar de condição financeira. Mas essa pessoa, ela sempre vai estar sofrendo por uma série de coisas também, porque está apregoada no sentido material de existência. E aí, voltando àquele exemplo, não é raro o número de pessoas que vivem tristes, mesmo que sejam ricas, isso aqui. Isso que eu ia falar, Virgílio, é, muita gente pobre, não tira o sorriso do rosto, é feliz, se importa com as coisas simples, amor, família, etc. e tal. E muita gente que tem muito dinheiro, é muito rico, tem doenças psicológicas, etc., vive na angústia, ou seja, matéria não significa felicidade, acredito eu. Ah, ó, esse conjunto de aulas aqui, eu estou me sentindo quase que um guru espiritual já, porque eu estou falando dessa coisa de elevação. Eu estou gostando dessa aula. Nessa coisa de elevação, isso e aquilo, tá? Mas é assim, ó, é para vocês entenderem que o verdadeiro sentido da filosofia é esse. a filosofia, ela nasceu com isso. O Sócrates, foi a... Ele encontrou o sentido filosófico dele quando ele sacou que a existência dele era uma jornada de elevação. Então, toda a filosofia, toda a história da humanidade, ela caminha invariavelmente para um rumo de liberdade. Mas aí, quando a gente para para pensar no verdadeiro termo de liberdade, é esse desapego do Schopenhauer. Isso é verdadeira liberdade? Consegue entender? Liberdade não é poder votar, poder escolher ser o presidente, ter... Não. Liberdade é quando nós estamos livres do apego que nos causa dor. Essa é a verdadeira liberdade. E aí, o caminho da humanidade, de alguma forma, tenta ser para esse rumo. Só que, ainda existem todas essas determinações materiais que vão tirando o sentido da nossa existência. Mas, hoje, olha só como é comum que nem a Laís deu o exemplo da monja lá. Olha só como essas coisas estão tão populares, né? Falar de budismo, falar de filosofia, falar, às vezes, da elevação do cristianismo, falar desses temas que estão cada vez mais em voga. em voga. Porque, falar sobre felicidade, eu acho até... Eu não sei se é essa monja que a Laís citou ou se é uma outra coisa desse povo espiritualizado que o acompanha, que vai dizer o seguinte, que toda a nossa sociedade fala muito sobre o que é felicidade, na verdade. O que é ser feliz. A gente encontra vídeo do Leandro Karnal, vídeo do Pondé, vídeo da monja, vídeo de uma infinidade de gente aí falando sobre o que é ser feliz. Os estoicos, o sentido disso para Sócrates, enfim. Aqui o próprio Schopenhauer falando do que é ser verdadeiramente feliz. Se a gente está numa sociedade que está se perguntando muito o que é felicidade, quer dizer que ela não é feliz. Sim. É aquilo. Se a gente soubesse que ela é feliz, a gente não ia estar se falando sobre isso. Pode falar, Vitória. É aquilo. você já parou para pensar ah, eu sou feliz por quê? Ah, porque eu tenho o carro do ano ou pela pessoa que eu me tornei? Ou pela evolução que eu vivo cada dia? Acredito eu que todo mundo evolui e acredito eu que a maioria das pessoas evoluem para melhor. Não quero acreditar que é para pior. Também tem, mas, né? Então, é isso. É, e aí até você deu aquele exemplo de... Às vezes a pessoa não tem nada mas sempre está feliz. Já percebeu que quanto menos coisas você tem, mais você tem, nada é tudo, muitas vezes, tá? Porque se você... É assim, se você não está tão comprometida com uma série de bens e conquistas materiais, o seu espírito está mais livre, as suas ideias estão mais livres. Ou pelo menos é uma possibilidade, né? Agora, quando você está comprometido com uma série de coisas materiais, a sua essência também está comprometida. Agora, eu não estou aqui dizendo para vocês que não é bom ter dinheiro, não é bom... Não é isso, tem. Não é bom. Você pode, você deve, pode ter todas as conquistas e todas as pessoas merecem ter tudo isso. mas aqui a questão é dar... É o que dá sentido para a sua existência. Entendeu? É o seu eu, né? Isso. É onde você... É onde você põe o sentido da sua vida. Se você pôr o sentido da sua vida, mesmo que não tenha que seja uma causa nova, por exemplo, não tem nada de mais você querer ser juiz. Agora, se você colocar o sentido da sua vida em ser juiz, quando você for, talvez você não ache tão legal. agora, quando você coloca o sentido da sua vida em desempenhar a justiça, aí pode ficar tranquilo que você vai ter coisa para fazer o resto da sua vida. Tem um documentário na Netflix, acho que bastante gente tem na Netflix hoje, tem um documentário que se chama Happy. Até coloquei aqui no chat para o pessoal ou qualquer coisa pesquisar lá para depois assistir. Eu assisti e na verdade eu quero assistir de novo. porque cada vez que a gente assiste, a gente assiste com outros olhares, ainda mais agora tendo aula de filosofia, essas coisas devem ser mais interessantes. E justamente dessa diferença até, porque pergunta-se lá em Nova York, passa um cara assim, o que você quer da vida? Eu quero ser um executivo, eu quero ser feliz, porque eu quero ter um cargo, trabalhar, tal, aí daqui a pouco passa um cara que teve tudo isso, que ele conseguiu chegar nesse ponto, mas ele não quer mais porque não era isso, era outra coisa, ele queria, então assim, mostra pessoas que passaram por traumas, que ressignificaram e o que realmente faz sentido, eu acho que cada um, é claro, cada um de nós vai procurar na nossa vida aquilo que faz mais sentido, mas eu acredito que é um pouco geral até, que se a gente for pensar, dá para pensar nessa felicidade de uma maneira geral, vamos dizer assim, que é não se apegar aos bens materiais, então não seria um, claro que não é tão simples de aplicar, mas assim, não seria uma, não seria difícil chegar numa conclusão do que seria ser feliz. Sim, não existe, é assim, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, não existe uma receita que valha para todos, não existe uma receita que valha para todos, mas, essa receita, ela tem que ter um mesmo ingrediente, que é basicamente esse desapego dessas determinações ou desses aspectos materiais, mas como isso vai se dar em cada um é diferente, então não existe essa receita, e aí, também tem uma coisa, esse termo do Schopenhauer, também é um termo usado no budismo, essa coisa do desapego, ele também é muito mal utilizado, viu, na nossa sociedade, que é uma sociedade materialista, aliás, todas as sociedades sempre foram materialistas, aqui a nossa é de um jeito, e a sociedade antes da industrialização era materialista de outro, mas basicamente, o desapego ficou aquela coisa assim, de você, ficou muito ligada ao egoísmo. Sim, de não se importar. Isso, de você não se importa com nada, você não se importa com ninguém, você faz o que você quer, ou você pega quem você quer, quantos você quer, enfim, ou você está no emprego que você quer, escolhe seus caminhos, não está nem aí com nada, não é esse sentido do desapego, também não é o sentido do desapego aquela coisa meio que São Francisco de Assis, que vai lá e doa todos os seus bens para os pobres e vai viver uma vida de pobreza, não é nenhum desses dois sentidos, é o desapego quanto ao verdadeiro sentido, é você significar a sua vida a partir dos aspectos não materiais, é o desapego da matéria nesse sentido, o desapego da matéria como finalidade, é mais nesse sentido, alguém tem mais alguma coisa, pessoal? Eu queria falar uma coisa, pode falar, Vitória, quem quiser o milagre da cela sete, a gente revela os nossos princípios, sentimentos, etc, é bem legal, quem quiser assistir, Muita gente me indicou esse filme, inclusive, eu vi que você, acho que duas pessoas falaram desse filme aqui no chat, muita gente me indica esse filme, eu vou dar uma olhada assim, sim, ele é lindo, eu já assisti duas vezes, é interessante mesmo, já assisti ele também, legal, legal, bom, gente, agora, nossa, parece que eu tenho que terminar com uma prece agora, essa aula, mas é isso pessoal, eu acho que fica legal essa aula dialogada, eu posso dar o conceito, vocês podem se abrir também, tá, e vamos tentar manter assim, que logo logo tudo está acabado e a gente está em sala de aula de novo, viu, eu agradeço, deu vontade de fugir para as montanhas com essa aula, professor, muito bom, meditar, que bom, cara, agora na casa, sabe, morar na natureza, muito bom, é, mas não é, calma, calma, vamos lembrar da minha própria arte agora, galera, não, não é assim não, eu estou se parando do céu, vai todo mundo virar hippie nessa cena, vai todo mundo virar hippie, aí é culpa do professor de filosofia, não, sério, eu estava falando da minha namorada esses dias, gente, filosofia é uma, matéria de doido, gente, já para da cabeça, porque a gente tem que ter muito para entender, velho, mas é muito da hora. Sim, não, é porque é uma matéria que você transcende, né, você transcende aquilo que está colocado, você, você é colocado, tem que se refletir, né, isso, você é colocado a refletir além do que é colocado, né, e aí o próprio Sócrates falou, né, muitas vezes, quando a gente se acrofria verdadeiramente desses novos posicionamentos, as pessoas tendem a achar que a gente é maluco, e se você passar a existir a sua, a sua busca de existência nesse desapego aí no sentido de Schopenhauer, as pessoas vão te achar maluco, porque, ah, esse cara é maluco, ele liga para dinheiro, liga para nada, aí você não liga, liga para nada, e não é bem que você não liga, é que você dá outro significado, as pessoas acham isso maluquice, né, isso é coisa de maluco, e aí o Sócrates e aí os outros históricos também vão falar que quando as pessoas acham isso maluquice, isso revela muito mais sobre as pessoas do que sobre você, né, quando revela muito mais que as pessoas, na verdade, só estão aí todas determinadas e apregoadas aos valores materiais, e que, obviamente, não vão conseguir entender o próprio Nietzsche também, Nietzsche vai falar assim, quanto mais alto é o voo da águia, menor você fica aos olhos daqueles que estão no chão, tá, então é isso, filosofia é um, a filosofia, é um exercício de elevação, quanto mais você se eleva, quem está no chão e quem não se elevou não vai te enxergar, não vai te entender, é tudo aí, beleza, pessoal? Gente, cadê a Lu, que adoro ouvir a voz dela, a voz dela é muito bonita, e ela não falou nada, até agora. Exatamente, a Sônia colocou aqui, quando damos importância nas coisas simples da vida, começamos a pegar das coisas que muitas vezes só nos fazem mal, e essa simplicidade nos faz felizes, essa simplicidade é uma busca diária. Perfeito, é tudo aí. Beleza, pessoal? Vamos fazer chamada? Beleza. Não, gente, aqui vai ficar gravadinho, tá? Aqui eu já tenho quem participou, beleza? Não precisa fazer chamada, isso vai ficar disponível lá na sala de vocês, daqui uma meia hora, 40 minutos, isso já vai estar tudo colocado lá para vocês, tá bom? Beleza. No Google Class, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tchau. e até semana que vem, beleza? Boa noite. Beijos, pessoal, boa noite. Tchau, boa noite. Gente, a aula de quem agora é da Natália? É, da Natália. Ai, Jesus. Tá bom, tchau. Tchau. Saudade de você, Lu, você nem falou nada hoje. Tchau.